A CIDADE NO BRASIL 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 A ELA V blends A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CADADE NO BRASIL Ocorreno A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tão, tão preocupado, sim. Tô vendo preocupado. Tô vendo vocês dançando aí preocupado. Vigodê, ideia lá também. Muito preocupado, se atracando. Até tirando aquela branca, eu vi. Ah, pois. Se até a mão do Zagaia tá se atracando, o modo em que? Eu imagino que o neném não pode, é? Você só pensa mesmo é no próprio rabo. Se fosse tirando que tivesse preso, Zagaia já tinha era invadido. Que ela já tubar e arrancar dele da mão dos macacos. E acho que gente do demo. Vixe. Puta, que mulherzinha retada é essa? É porque é moda de ser tamanho, né? É pequenininha. Oxi. Coitada. Tá chorando? Tá chorando pro modo de que é? Não é nada, Tom. Será que o que eu tô pensando tá certo? Eu não sei o que você tá pensando. Tô achando que tu não tá querendo mais ir-se embora, não. Esse choro é, então, um presente pra mim, não sabe? Nunca pensei que tu puder gostar de ter se atracado comigo. Eu não tô chorando por causa disso, não. Não tô entendendo. Oxi. É, então, pecado, eu te vi chorando assim. Me aperta os pétios. Me dê sozinho, por favor. Deixo, sim. Agora tu pode parar de chorar, Vixe. Pra modo de nós ir embora, que Chico Pentecostes já deve ter respostado. Já tem uma resposta pro seu Tenente. Ah, pois. Então, dê logo que nem tá escabrunhado pra resolver esse problema, homem. Tirana vai fazer a troca. E se faz, eu não deixo fazer. E se não faz, eu deixo de canso chorado. Chico Pentecostes. Eu tava doidinho pra te encontrar. Acaba de vez com essa alma que o diabo enjeitou. Passe. Passe pra nós dois, vá. Cade. Não me queira mal, que eu só sei querer bem. E até mais ver. Já é menos um pra atrapalhar. Você não devia ter feito isso, Ebedeu. Sua gente, agora não tem mais jeito, não. Isso aí nem reza de padre velho da gente. Cata as coisas dele, pai. Pega lá. Pega as coisas dele de vocês, ó. Eita, que eu enfrentei ainda mais o estrelado do chapéu desse um. Olha, Chico Pentecostes se foi. A essa altura deve estar no inferno, a zoando os ouvidos do capeta. Olha, filho. Não tem tirana, não tem mais lampião. Tem Ezebedeus, o rei do sertão. Certo. Certo. Entendeu bem isso, cachorro gordo do tenente. E agora nós vamos ter um conversei, Que eu quero saber tudo sobre essa troca. Eu quero saber todos os por menor. E os por maior também, certo? Num sertão muito distante, Antigamente havia um de nome Pentecoste, Que nada o satisfazia. Pois queria possuir todo objeto que via. Ah, pois um dia encontrou-se com o rei, Mas diz ele não sabia. Levou dez tiros na cara, Nunca mais serviu de guia. Eita. Ah, pois um dia se encontrou com o rei, Mas diz ele não sabia. Levou dez tiros na cara, Nunca mais serviu de guia. Suiana? Mãe, pensei que tu tava feliz de ir embora. Não quer ir mais, não, é? O que é que quer, Zuzu? É a única coisa que eu quero na minha filha, tá? Ah, então esse chororô é por causa de quê? Eu não queria ter sentido o que eu senti. Meu Deus, eu juro que não, Mas é que foi mais forte do que eu. Ah, minha bispo, tu tá falando de quê? Tô falando de tirada. Então tá gostando de tirando de verdade, é? Claro que não. Claro que não, Zuzu é um outro homem. Você que ante a noite... O que é que teve ante a noite? Tirando o meu sonho. Todo mundo ouviu do gemendo. Machucou, foi. Machucou, não. É uma coisa que eu nunca sentei na minha vida. Um calor subindo pelo corpo. A pele arrepiando. Depois daquela sensação. Uma coisa tão forte que eu quase desmaí de deleite. Meu Deus, eu não queria. Eu não queria, eu fiz tudo pra não sentir. Olha, rapaz, que coisa é essa? Sussu, você nunca sentiu isso com o seu homem? Mas ele tá com a sua sentador. Nem sei porque o homem gosta tanto é a tracação, viu? Machuca. Não tem essa coisa de deleite, não tem nada não, viu? Só tem edou. Machucar não, Sussu. É a melhor coisa na vida. Quer dizer... Deve ser quando a gente tá com o homem que a gente ama. Oi? Tu sabe, tu tá achando que tirana roubou teu coração, viu? Não. Meu coração pertence àquilo. O que aconteceu antes foi contra a minha vontade. Isso nunca mais vai acontecer. Mas... O que tu tá dizendo? Pois então, se o cachorro gordo temente tá aqui negociando a troca da filha do Nourato Gedi, é? Tá querendo levar mensagem pra tirana, você perdeu. Sussu, gente, tu deixa de pabular. Acho que eu tô cansado de saber que o Tenente quer trocar a filha do Nourato Gedi. Sussu, sabe por que que tá me perguntando, homem? Sussu, rapaz. Eu vou te dizer uma coisa. Tô começando a enjoar de sua cara, viu? E sem enjoar, tu nunca mais vai bater esse zóio na minha cara bonitinha. Sabe por causa do quê? Porque eu posso te furar o zóio. E eu posso te cortar as orelhas. Será que a orelha do cachorro gordo vai pesar aqui no meu colar? Sim. Se tu falar, tu pode ficar com as duas orelhas, meu amor, escutar. Se não falar, tu perde as duas orelhas e fica surto que tem uma porta. Tenente prendeu os agai, irmão, lhe tira, não. Eita, mas que esse diabo desse Tenente tá me saindo nas precatas. Ah, pois então, se o Tenente quer trocar a filha do Nourato Gedi, os agai, o filho da peste? Certo. Puxa, mas isso é a mesma coisa que recolher sal na areia? Que querer pegar granito e um polvo em brasa? Que querer pegar água doce na maré? E pegar escuro na lua cheia? Puxa, agora que a porca torceu o rabo, não tem ninguém pra levar mensagem pra Tirana. Tirana não é mais o herdeiro de Lampião. Quem herdou esse sertão todo de Virgulinho Ferreira da Silva fui eu, Zé Bedeus. Coronel Editaço dos Lopes. É hora. É o tal coronel da fazenda. Não deixa ele cuidar da vida dele. Mas eu espero aqui pra tirar um tequinho de prosa quando ele voltar. Quero prosa com o coronel nenhum, divino. Vou me atacar. Espera, Geralda. A gente pode ganhar a fazenda, você lembra? Vamos esperar. Prozemos que ele não aborto, eu já falei. O coronel pode ser bom pra nós. Vai me contar um tal, tal tirano que matou minha família pra eu poder me vingar. Não me fale que é um gaceteiro que não dá gastura e vontade de vingar. Ah, sim, quanto o desgramado que me roubou de minha família quando eu ainda era criança. Quem é me vingar de um dia matando esses homens? Mas o que eu queria mesmo era me vingar dos meus teus que me fizeram mulher quando eu ainda era menina, não sabe? Tenho ódio de cangaceiro. Pô, tenho ódio de homem. Tenho ódio de tudo. Olha o outro ali. É hora. Penância. Senhora. Vai me chamar desse pé, ele vai. Ele saiu, Dona Olivia. Foi na casa de Dinda e ainda não voltou. Dinda, né? É, o coronel mandou. E pra morte que... Isso eu não vi, não, senhora. Desidério na casa de Dinda. Mas pra quê, meu? É, dessa vez ele mandou, Desidério. Mas a próxima ele ciz, me manda você. Vixe o marido, Dona Olivia. O coronel não vai fazer uma coisa dessa comigo, não. Então, trata de fazer tudo direitinho, como eu mandei. Tá fazendo o quê aqui, conversando comigo? Devia estar lá dentro, visitando meu marido. O coronel saiu. Saiu? Anorato nunca sai. Foi onde? No Jotobá. Jotobá? Vixe Maria, será que é alguma novidade, Juliana? Você ouviu alguma coisa? Ouviu? Não, não, senhora. Me jura que tá fazendo tudo direitinho, como eu tô pedindo. Olha, Dona Olivia, ontem de noite o coronel não saiu de cima de mim a noite todinha. Mas é que o coronel não veio forte. Os fortes também cansam. E não esqueça do que ele prometeu. Eu abrigo, proteção, quando eu herdar tudo. Ah, vai pra mim. Ah, vai pra mim. Ó, eu acho melhor. É vocês foram expositados, ele uma puxadinha pra tomar pra lá. É, olha aqui, Jesus. Não é um grande, não vai dar a ele, mas eu. Deve ter essa capelinha, tô bem com a neném. Ele, mas eu, mas o muito exigente. Ah, vai ter cachêica, vou ter fumado. Ah, é bem capaz de, dele se esmar, entrar por dentro dessa capelinha com cavalo e tudo. E me roubar com o que fez da outra faixa. Ah, por que roubou a moça e não foi tirando a vó? Ah, e se aventurou, igual você sempre fez comigo. Eita, que esse joelhado tirando a da bolestia. Oh, gente, vem cacunda. Não vai ter teto, não, é? Oh, gente. O teto são as estrelas. A pintura de Deus que nenhuma igreja tem. E se choveu, enfei do doutor? O dia que meu deusinho quiser jogar uma água nos meus romeirinhos, vai tudo tomar banho, com a graça de Deus. Sem teto pode qualquer um entrar, seu freizinho. Oh, gente, não há pra entrar. Por causa de Deus, não tem que ter chave pra trancar, não, minha gente. É, ou melhor assim, sem telhado nem nada, que é por passarinho fazerem coro durante as nossas orações. Gente, que ficou bonita, essa igreja? Ah, eu vou querer esse coro de passarinho. Ah, eu vou querer todos os passarinhos do sertão cantando no casamento com o jesuíno. Pega um pai, a peça em pai. Anda, cor, vamos. Pega um pai, a peça em 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 pai. Ô, gente. Ô, Baiana, Baianinha. Vem cá. Chega aqui um pouquinho. Vem cá. Me diga uma coisa. Eu tô ficando aluado ou tô ficando cego? Eu tô tendo uma visagem que nem aquelas que se tem no deserto, ué? Baiana, tá vendo o quê lá na frente? Tão vendo uma casa. E essa casa é conforme do jeito se vê? Parece que sim. Parece que tem um mangote de gente no redor dela se mexendo. Ô, gente, Baiana, cê tá vendo demais. Que diabo esse povo veio morar aqui na Caatinga? Sei não. Cê perdeu umas... Tava parecendo o Frei Dodô, mas os outros. Eita, é que esse freizinho tá aí me devendo. Tu num bólico homem que serve a Deus que o Cartigo vem mais ligeiro do que se pensa. Ô, gente, Baiana, eu só vou assuntar de perto pra ver o quê que o diabo tá fazendo de certo. Quer dizer, eu vou assuntar de perto pra ver o quê que o freizinho tá fazendo de certo. Ô, cachorro gordo do tenente vai comigo. Venha. Vocês esperam aqui. Me dê meu papo amarelo, vá. Vamo, corno. Vamo, vamo. Venha. Ô, gente, o cacete, vamo. Tô me lembrando de... de São Francisco de Assis. Ele construiu uma capelinha que nem essa. Mas, Frei Dodô, que mal lhe pergunte. Tu vai morar aí, vai? Pode ser que sim, pode ser que não. E não é perigoso, Frei Dodô, ficar sozinho no meio desse escampado? Poxa, hein? Quem anda com Deus não tem meio de assombração, não, minha gente. Poxa, mãe, Frei Dodô tem proteção de tirana. Não tem, não, Frei Cacunda? Hum, seis de tirana ainda tenho. Mas, de meu deusinho, eu tenho é toda. Vai preparando a reza e o cão de passarinho. Que Deus é bem-vindo. Eu trouxe o padrinho. Oxê, quem vem lá? Deve de ser meus romeiros. Tá parecendo cangaceiros. Eita, moléstia. É o fio da peste do Zeb Deu. É melhor a gente ir embora. Vamos embora que eu tenho grande matar esse carro. Ah, põe eu também, minha mãe. Vocês, vocês podem ir que eu fico pra falar com aquele tal. Não, não, eu vou esperar, é jesuíno. Vamos sim, pera, vó, que não é jesuíno, não. É Zeb Deu. Ai, olha lá quem lê do Zeb Deu. Ele vai se meter com a nuiva de jesuíno. Ele não é besta. Deixe, 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 deixe a voz aberta comigo. Que depois eu levo minha vózinha de volta pra roça, gente. Não vou pra roça, não. Vou na garupa de jesuíno. Vambora, vambora, nos tozinhos, vambora. Mas depois eu venho buscar a véia. Vem buscar a véia. É a véia. É a mão de capão. Sabe, estando sadio ou doente, sendo eu um pecador, careçotei na minha frente e um ministro do senhor. Se veio na paz, na paz Deus há de te levar. E a senhora veio confessar, rezar ou batizar? Hein, minha senhora? Veio casar, não foi? Ah, sai pra lá se acaba da peste. Se você não vai cortar tua mão, hein? Ah, soube jesuíno. Me passou voando um tal de jurequi, um passarinho. Me contou que esse tal de jesuíno se casou-se anteontes. Ah, minha avó tinha em casa um santo, andando bem velhinho. Meu nome é caramba. Eu tava com a casa do santinho. Ô, meu padrezinho, me conte uma coisa. Que igrejinha mais bonitinha é essa? Foi o meu Jesus que mandou construir ela aqui. Certo. Falava de nossa igreja e do nosso povo miceiro. Falava contra os pecadores, os viatos e os noveneiros. Metia o pau a valer no padre de Juazeiro. E você? O que que tá querendo com o Osana amarrado aí? Isso é um descarado. Eu peguei ele mais Chico Pentecoste. Os dois no mato, ó. Quase de futrico. Oxe, que isso? E onde é que tá o tal de Pentecoste? Ah, esse já se foi, né? Chegou a hora dele. Deus que chamou, eu só fiz dar um empurrãozinho assim. Ah, certo. Pessoal padre, vem cá, me conte uma coisa. O senhor tá sabendo que Tirana vai trocar a filha de Noura do Guedes. Oxe, Deus escutou minha reza. E o tenente tá sabendo disso tudo? Tá concordando com isso tudo? Concorda sim, ó. Só falta fazer a troca, né? É, e se Zebedeu deixar trocar, né? Oxe, hein? Mas parece que Zebedeu não vai deixar trocar, não. Seu Zebedeu, você não se atreva a estragar essa troca. Se eu não estragar, o que é que eu ganho em troca? Eu lhe dou a minha bênção e a proteção do senhor. Oxe, entenda um careço disso, não. Eu vou soltar esse cachorro sarnedo. Xô, xô, vá. Um dia você vai ficar me devendo esse favor. Vá. Se pique, vá. Xô, xô. Seu Feijinho, me permita que eu quero fazer uma confirmação. Do céu, Deus tá mandando bomba, granada e munição. Ó, gente, o que você tá falando, Zebedeu? Vinha, minha vozinha, vinha. E, Brenna? Tô desconfiando desse cangaceiro. Ele pode tá fingindo. Fingindo como? Ele parece que ficou abobalhado mesmo. Pode ser truque. Um abobalhado não pode dar informações. Não pode dizer nunca onde Juliana tá escondida. Será mesmo, Tenente? Mas o sujeito não diz coisa com coisa? Talvez o maior babalhado seja o mais esperto. Ele pode tá enganando todos nós. Mas eu tenho um plano pra descobrir qual é a verdade. E nós vamos fazer o quê? Vamos deixar um cavalo selado na frente da delegacia. É como se fosse um cavalo de cangaceiro, com todas as coisas que eles precisam pra ir embora. Eu preciso de todos os soldados e toda a tropa. Nós vamos sair da cidade. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Acho que não vai dar certo, Tenente. O cangaceiro não vai fugir. Ele está bobo. Não vai dar certo. Tira. Nada. Não. Vem comigo, esse bão que vai fazer agora. Agora. Tira. Vem comigo. Vem comigo. Eu vou aguardar a volta do capitão Cavalcante, por ordem, em Jatová. Ele me disse que ia obrigar a ele ter o tido a se casar com a minha filha Madalena. Não é possível que a maior autoridade de Jatová fique bem, o abuso de uma das nossas moçinhas e não aconteça nada. O que é isso? O cabeceiro? Ele sim. Está solto. Como? Ele fugiu ou libertaram ele? Então, onde tem um soldado que fica na porta da delegacia? O que está acontecendo com Jatová para o Valete? Não é possível. O que está acontecendo com ele? 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 Não, 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 não. Mas o que está acontecendo com ele? Mas o padre Valdez, o senador solteu o homem que invadiu a cidade e roubou a porta da venda. Esse homem é um irresponsável, o senador. Onde estão os soldados? Veja, entrou na delegacia. Entra e sai da delegacia como se fossem os outros. Não, não tem nada. Tenho que voltar para minhas obrigações religiosas. Mas, padre, por favor, por favor. Não, 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 não. Eu vou reclamar com o tenente Aquiles. O tenente Aquiles prende a vítima e solta o ladrão. Olha, que se não for embora. Eu não vou responder pelos meus atos. O tenente é mais responsável por seus atos há muito tempo. Eu quero saber onde estavam os soldados quando invadiram o Jatobá. O senhor não me provoque, homem. E quero também lembrar, tenente, que não foram os bravos soldados que atiraram nos cangaceiros. Quem atirou no cangaceiro fui eu, maldonado, comi cartucheira. A população de Jatobá foi desarmada por mim. Que cartucheira é essa? Bom, quando o lugar foi em minha casa, pegaram as armas. Esta estava meio escondida. E escondida por quê? Você tem arma escondida em casa? Não, não, não quero dizer. Esta estava embaixo da cama. Eu não me lembrei dela apenas, tenente. Tenente, esta cartucheira é uma arma muito velha. Pertenceu ao pai de meu pai, ao meu abuelo, ao vovô. Então vá buscar esta cartucheira, porque senão vou mandar te prender. Irana. Amém, padre. Eu vim saber da troca de cangaceiro. Bendita sois vós entre as mulheres. Amém, padre. Amém. Eu não posso interromper a reza, coronel. Santa Maria, mãe de Deus. Deus já sabe tudo isso de cor e saltear. É claro que sabe, coronel. Deus sabe tudo. Rogai por nós, os pecadores. É hora da hora da santa. A santa também já sabe. Evidente, coronel. Pois se Deus e a santa já sabem por que ficar repetindo tudo. Quando o senhor começou a falar, lá em Riba já ficaram sabendo que deve rogar por nós, os pecadores, também. Ó. O que o senhor quer saber, coronel? Eu quero saber desse cangaceiro que vai ser trocado por minha filha. Soltaram o cangaceiro. Acabei de ver o bandido andando por aí, livre. E onde é que está esse cangaceiro exercitando sua liberdade agora, padre? Eu e os meus homens queremos falar com ele. Voltou para a cadeia, coronel. Padre nosso que está nos céus, santificado. Eu não estou gostando desse nosso conversei. Que vai e volta e não chega a lugar nenhum. O homem está solto ou está preso? Deus para nós cada dia nos dá hoje. Bestagem. Coronel, aconteceu alguma coisa? Você veio para falar ou veio para ouvir? Eu vim para ouvir. Você tem alguma coisa para dizer? Não, senhor. Quem tem ouvido para escutar que ouça? No Jatobar tinha um cangaceiro que estava morrendo e agora está solto. Mas o padre está dizendo que está preso. Solto? Mas quem soltou? Só pode ter sido o tenente. Quem mais ia soltar o homem? Ele não soltou também o Chico Pentecoste. Mas esse tenente, coronel, é um irresponsável mesmo. Nós temos que falar com a capital para ver se manda esse peste fora daqui. Mas me diga uma coisa. O cangaceiro está solto ou está preso? É. Reza a sua reza, então? Bom, coronel, o cangaceiro estava andando sozinho na frente da delegacia. Não tinha nem soldado por perto. Parece que está solto, mas não quis fugir. Voltou para a cadeia. Ele está na cadeia ou ele está solto? Mas esse tenente mesmo agora está perdendo as estribeiras, coronel. Como é que um homem em sã consciência pode deixar um cangaceiro solto pela cidade? O homem pareceu meio abobado. É. Esse aí nunca mais volta ao normal. O que foi que o senhor disse, doutor? Nada não, padre. Eu estou aqui conversando com Deus. O nome foi tu quem disse. Já que tu falou no nome dele, eu vou conversar com ele também. Nosso senhor Jesus Cristo, pai do céu. Manda o pai do Valdeque chamar o tenente do Getúlio para falar comigo aqui na igreja. Amém. Já se foi? O senhor não tem vergonha, padre? Respeito, tenente. Eu exijo respeito. Respeito. Como é que eu vou respeitar um padre que é capaz dos coronéis? O Estado não vai acabar com essa pouca vergonha. Manda dizer o coronel Norata, seu patrão... O patrão é Deus, tenente. E eu não sou capaz de coronel nenhum. Diga, seu patrão, que venha imediatamente à delegacia. Porque senão vai vir trazido pelos meus soldados. O coronel é um homem livre. Vira se quiser. Ele foi intimado a comparecer à delegacia e não apareceu. Virá pelas próprias pernas ou vai ser carregado pelos meus soldados. Você manda o coronel escolhido. E aí, alguma coisa? Nada, tenente. Esse homem tá que nem uma criança boba. Desgraçado, tá lesado mesmo. Merda. Lamba, embexiga. Cangaceiro, filho de uma égua. Calma, tenente. Não vai ter troca, homem. Juliano vai voltar. Tirana não vai querer o irmão estropeado desse jeito. Anda, cero, desgraçado. Calma, tenente. O tal Tirana não precisa saber que o irmão tá desse jeito. O senhor demorou muito pra cumprir a minha intimação. Perrengue. Eu disse que se melhorasse, viria. Alguém atirou em mim. O senhor tem ideia de quem foi? Eu sou um fazendeiro, não sou um homem de muitas ideias. Parece que foi coisa de jagunço, de pau-mandado. Nesse caso, desgracento vivido pelo senhor, a única ideia que tem é que, com a graça de Deus, o senhor ficou bom. E também tem ideia que, quem cuidou do senhor foi o doutor. Um tal que vai casar com minha filha. Não precisa ficar me olhando com essa cara. Cadê a minha filha, Juliana Tenente? Ainda tá nas mãos dos cangaceiros. O caso de Juliana continua sem novidades. O meu ouvido de escutar ouvi dizer que havia uma troca com o cangaceiro com a minha filha. Eu tô esperando a resposta do tal Tirana. E o meu ouvido de escutar ouvi dizer também que o senhor soltou o cangaceiro. Roubar de homem. Ele tá na cela. Posso ver. Não. Zuzu. Oi. Eu posso te pedir um favor? Por quê? Queria me ajeitar um pouquinho pra poder ir embora. Tu vai se vedar pro teu tenente, é? Vai que tem um perfuminho, tem um batomzinho velho. Tu pode até se pintar, viu? Eu não vou esquecer disso, Zuzu. Pô, te peço que não se esqueça de ajudar a minha menina, viu? Não vou esquecer, não. Eu vou levar tua filha e vou cuidar dela pra você. Mas como é que tu vai fazer? Se tu não sabe o caminho do acampamento, tu chegou aqui dois fechado e vai sair dois fechado também. Eu sei. Pô, gente, mas eu conheço alguém que pode ajudar. Rapaz, mas quem? O Frei Dodô. É o Vegacumba, é? Ele mesmo, Zuzu. Olha, entregue sua filha pra ele, que ele me leva até a fazenda. Ai, a Maria aqui sim. Se isso acontecer, coloca o nome de minha menina igual o seu. Juliana. Agora tu me parece que peito o batom. É morto se lavar comer, viu? Tu não se atreve a se lavar com essa água, eu sou filho do aquenga. Isso é pra nós beber. Essa água é de servir pras agaia, que deve tá seco de sede da mão dos macacos. Porque essa alma é uma peste, viu? Ela é uma filha do aquenga. É isso que ela é. Posso me ir? Pode. Então, homem, ele aceitou troca. Aceitou, mas não vai ter troca não, homem. É porque o Zé Bedeu matou o Chico Pentecostes. É tudo deleite meu. Coronel sempre foi um homem muito estranho, sabe? Ele demora sair, mas quando volta, ele volta cheio de saudade, cheio de desejo. Como assim? Antigamente, quando ele saía, na volta ele me trancava no quarto com ele. E ficava dia e noite, noite e dia. Não saía nem pra comer. Ainda trazia comida na porta. Coronel, deve tá pra chegar. Pare de arrumar esse quarto, pare. E vá se arrumar. Se arrumar como? Se eu ainda tivesse um armadinho de roupa feita a senhora ou feita a dona Juliana? Pois você vai tomar um banho, vai se pentear, vai se perfumar com um perfume que eu vou lhe dar. Passar batom. E não vai deixar o velho dormir. E se ele quiser dormir? Você não vai deixar. Porque se deixar, vai pra casa de Dinda. Vixe Maria, dona Olivia, a senhora me prometeu que ia me ajudar. Então faça a sua parte. Pensando bem, se você fizer tudo direitinho, se você não deixar o velho dormir, eu deixo até você banhar-se no meu banheiro. No seu banheiro? Mas não pode deixar o velho dormir. Tem que deixar ele acordado de noite, noite e dia, porque senão os seus dias e noites vão ser na casa de Dinda como Tengra. Posso ver o banheiro? Pode. Vixe Maria, Zé Bedeu apareceu e sentou o fogo pra cima dos dois, ô? Ih, você não pôde reagir. Zé Bedeu tava com o bando todo. Era um pra tudo que é lado. Me prendeu, despoé, me soltou. Me diga uma coisa que me preocupa. Zé Bedeu pode estar de convívio com o Tirana. Zé Bedeu, mas Tirana? É. Então não. E por que não? Dois bicudos não se beijam. Então me diga direito, homem. Por que que Zé Bedeu matou Pentecostes? Me diga logo de uma vez. Não sei, homem. Só Deus saiba. Tirana pode bater queixo feito catitu. Fale mais claro, homem. No Parmerim, eu tenho uns homens de minha inteira confiança e que gostam muito da minha filha Juliana. Nós podemos juntar força. Os seus soldados com os meus homens. Eu já juntei força uma vez, não deu certo. O exército de Getúlio não deve se aliar, Jagunço. Isso não é nem proposta que se faça, nome. Coronel Norato Guedes só quis ajudar. Se o seu soldado se juntasse com os meus Jagunço, esse tal cangaceiro só ia sair vivo da Caatinga se fosse filho do cão. O tenente devia se juntar com quem sabe fazer das coisas. Retire-se, coronel. O exército brasileiro sabe muito bem o que deve ser feito. E eu vou decidir como fazer as coisas. Passarinho que come pedra. Sabe o fiofó que tem. Fala, pendente. Já se foi, homem. O coronel parece que está virado na serpente e choca, homem. Isso, marido. Osana, você acha que não vai dar mesmo para fazer a troca? Sei, não. Tirana vai querer continuar a fazer a troca e desagrar para o Juliano, assim. Nós vamos fazer essa troca. Você não acha, Osana, que os interesses continuam mesmo dos dois lados? Pentecoste era amigo de Tirana. Tirana vai achar que quem matou Pentecoste foi o tenente. Ele vai querer se vingar, homem. Ah, é mais quanto a honra, coronel. Por favor, coronel, sente-se aqui. Me desculpe. Por favor. Coronel, o senhor sabe, não é? A minha casa é simples, não se compara ao Palmeirinha. Ela nem do mais está um pouco desarrumada. Doutor, parece que tomou água de chocalho. Fala pelos cotovelos. Desculpe, o coronel quer falar. Por favor. Esse cangaceiro arretado, esse zéu, tal de bedeio, vai deixar o tenente de canto chorado. Apreciei demais. Aconteceu alguma coisa, coronel? Tem um cangaceiro que a leva a mensagem. Não tem mais. Morreu. Quem, Chico Pentecoste, morreu? No nome foi tu quem falou. E quem foi que matou? Se eu ouvi de escutar, parece que não escuta bem. Já não falei que faltava o de bedeio. Se é bedeio, matou Chico Pentecoste. Mas e agora? Agora é um homem morto. Não tem mais troca. Tenente perdeu de novo. Vai ficar livre e inchada. Aquisa agora vai perder o cargo. E por acaso o coronel já sondou lá na capital a possibilidade de ter um novo representante do interventor aqui em Jatobá. O que foi, coronel? Eu disse alguma coisa errada, foi? Desse jeito, o tenente não se cria. Apressado, come cru. Não se bota o carro na frente dos forros. Terana. Esse aí não serve pra mais nada. Pode ser alguma coisa momentânea, tenente. Esse bicho não para de repetir o nome do desgraçado do irmão dele. E o senhor está pretendendo fazer o quê? Ainda não sei. Eu só consigo pensar a Juliana no que ela possa estar passando. Eu tenho medo. Tenho medo que ela já esteja morta. Não, acho que não, tenente. Eles mandaram a resposta pelo tal de Pentecoste. Ela deve estar viva ainda. Eu andassei vindo de quenga pra que desgraçado. O que foi que o senhor disse? Acerta aqueles cangaceiros vão usar a Juliana e soltar a na caatinga. Soltar ela na caatinga desonrada pra sempre. Eu fico pensando no nome. Na hipótese dela, tá grávida de algum deles. O senhor devia afastar esse pensamento da cabeça, tenente. Ou então vai enlouquecer. Eu acho que eu tô ficando louco mesmo, homem. Juliana nunca mais pode ser recuperada em um golpe desses. O senhor não acha melhor aceitar o apoio dos jagunços do coronel? Podemos bater os matos à procura de Juliana. Não, isso não vai adiantar nada. Se entrar na caatinga é que eles matam ela mesmo. Por que será que esse debedeu fez o que fez? Isso é feito um animal. Parece que tem parte com o demônio. Esse é mais perigoso que qualquer cangaceiro junto. O senhor está pensando em fazer o que, tenente? Você lembre bem o que eu vou te dizer, homem. Eu não sei qual foi o motivo que levou esses ebedeu a matar Pentecoste. Mas eu vou me vingar. Eu vou sangrar esse cabra até morrer. Eu não quero ir perto. Mas tu não vai, Adilir. Tu não vai pra fazenda, pai, menino. Não vai dar teu cangote pro coronel cheirar, não. Ele que vai cheirar o dobradinho fedoreno da manguia. Não vai deitar com o coronel mesmo que eu não quero. Não é, meu Perto. Isso tudo aqui é dele. Se ele se esmar, ele põe fogo em tudo. Eu quero morrer pra não deixar tudo. Ah, meu Perto. A nossa vida tá um inferno, inferno de caproquino, do Dino. Perdoa, minha santa, perdoa, perdoa, perdoa. A santinha da jovem que perdoa, menino, que isso é um inferno, Dinda. E eu não aguento esse inferno, Dindá. Dourou, me dá uma garralfa de cachaça. Ah, gente, mas se tu beber, aí eu que te mostro as profundas dos infernos. É pra dar pro seu teto, dona Dinda. É, mas pode dar. Pode dar, que eu quero ver se ele tem coragem de beber. Anda, homem. Anda, bebe se tu é homem. Vamos ver. Quero ver se tu bebe na minha frente. Antes de beber e apanhar, e não apanhar em um bebê, eu prefiro apanhar. Ah, amado, amado, amado. Vai apanhar, é tudo bem. Já tá pronto. Já. Temos que esperar o Chico Pentecostes e a resposta. Será que a resposta do Pentecostes segue ainda hoje? Já deve estar indo por riba. Você tá parecendo a lua de tão linda. Se não era por Zagaia. Não te deixava ir. Já doido? O cara é essa hoje? Parece que tu ouviu o mula sem cabeça. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Pois fale, meu amigo. O Fatal Pentecostes. Vai ter o quê? O Chico Pentecostes? Isso não. Tá bom. Tchau.